Parabéns por aquilo que o Flávio falou, o Nilson também, dessa hombridade, dessa coragem. Quando tem uma hombridade, parece que só homem faz, não mulher. É claro que é homem no sentido mais amplo, mas na coragem de você fazer o que você fez. O que você pode recomendar para outras pessoas que eventualmente estejam nessa dúvida? Porque não é só com você, já apareceu com outros casos que apareceram. Evidentemente, muitos mais casos não foram pegos ou se imagina, mas não se tem a prova, não se tem o que aconteceu com você. Então, para alguém que eventualmente está nesse momento, será que eu faço ou será que eu não faço? E aí, claro, a resposta é sua. Se você quiser orientar alguém a não fazer, quem nem passou pela cabeça, enfim, o que você pode dizer? Para quem eventualmente está na dúvida ou quem nem pensa nisso, o que você falaria para uma pessoa, um atleta, um jovem como você, nessa situação, Elton? O erro não pode ser recomendado. Então, assim, eu elimino qualquer tipo de pensamento. Eu seria hipócrita ao ponto de dizer que a pessoa não poderia fazer porque eu fiz. E assim, eu aprendi na minha vida que o que domina a nossa mente é a prioridade da nossa vida. Se sua mente é dominada pelo trabalho, você vai priorizar o trabalho. Se sua mente é dominada pela verdade, você vai priorizar a verdade. Se sua mente é dominada pela necessidade de ajudar alguém, você vai priorizar isso. Mas faça isso da melhor forma. Eu não recomendo isso para ninguém. Porque nem todo mundo vai ser o Elton, que vai ser ajudado, que vai ter o Vampeta como ajudante. Porque esse cara aqui, o que ele fez por mim, não é qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa. Para um cara com tanta atitude que ele teve, não é qualquer pessoa. Então, assim, não faça. Não faça. Não faça isso que eu fiz. Eu recomendo isso. Não faça. Porque só eu sei o que eu sofri. Só eu sei o que eu estou sofrendo. Cada torcedor de um dia aí, após a partida, se pendurava naquela grade, olhava para mim chorando, criança, pedindo autógrafo. E hoje, a repercussão que eu tenho, a imagem que eu tenho, é de uma pessoa que acabou com o sonho de muitas pessoas. Então, eu não queria levar isso para mim. Eu não queria. Eu não queria. Na verdade, eu não queria nem a fama. Eu só queria o financeiro para poder ajudar a minha família. Se eu pudesse ser jogador, sem ser famoso, sem ter repercutido na mídia, eu escolheria. Mas, infelizmente, não foi esse caminho que Deus quis para mim. E foi dessa forma. Claro, eu tive a influência. Não estou colocando Deus no meio dos meus erros, porque Deus deu livre-arbítrio para as pessoas escolherem aquilo que elas bem querem. Porque também, quem vem de baixo se transforma no que ela bem quiser. Ela pode estudar, ela pode se reerguer. Mas o que eu tenho de melhor, infelizmente, não foi o lado intelectual. Foi o lado físico. Deus me deu saúde, Deus me deu estrutura, Deus me deu a perna esquerda, Deus me deu altura. Então, eu quis buscar isso. Mas, não foi da forma certa. Então, eu não recomendo isso para ninguém. Mas só uma coisa, Deus também te deu o lado intelectual. Isso aí. Você está falando aqui, a inteligência... Então, é isso que eu... Parabéns, ele também deu o lado intelectual. Não, é isso que eu... Me surpreendeu, sentado com ele, o pai dele, nesse bate-papo ontem.